A Marcha da Maconha, como ficou conhecida, realizada anualmente no Brasil desde 2007. Em 2012, a manifestação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal por reconhecer que não se pode proibir a realização de protestos em prol da descriminalização do uso de drogas. Mas os ministros ressaltaram que o consumo e o estímulo ao uso estão proibidos durante a marcha. Ressalva que não foi obedecida. Ei, polícia! Maconha é uma delícia! Praia de Iracema. Um dos principais cartões postais de Fortaleza. É o palco para o encontro. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e AMC foram deslocados para o evento. Nem mesmo as abordagens policiais foram suficientes para impedir o consumo de drogas no local. Enquanto a marcha não começa, jovens se dividem em grupos e fumam maconha, sem o menor pudor. Aos poucos, os manifestantes começam a chegar. A estátua de Iracema é o ponto de encontro. Agora um em... Praia de Iracema é o ponto de encontro. Aos poucos, os investigadores são o ponto de encontro. Tchau, tchau. 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 Tchau.